Kátia, quem você vai chamar pra dinâmica, ok? O Céu! O Céu! Fala pra gente quem é o seu principal aliado. Convida ele. Chama a Ani. Ani? É a vez de você falar do seu principal adversário. Primeiro, nos diga quem é ele. É o Haddad. Haddad. Não quero julgar ele como pessoa, e sim como jogo. O que você sempre tenta dizer no seu jogo, certo? Então eu coloquei esses, vamos dizer, defeitos, né? Deslealdade. Quando as pessoas que estão ali, não jogando com você, mas sim quando você fala de expor suas ideias, e quando as outras pessoas expõem ideias pra você também, eu sinto que ali é uma conexão que você tem. E quando você fala que joga individual, que você sempre vai jogar de uma forma individual, que você só expõe as suas ideias, o que as outras pessoas vão achar de você? Que é uma pessoa desleal, você entende? E o egoísmo, eu digo por quê? Porque não só eu apontei, mas outras pessoas apontaram você, principalmente quando a gente tem um embate, e talvez você fica um pouquinho fora do seu ponto de paz, e você interrompe outra pessoa. E a maldade, porque nem todo mundo é 100% bom, né? Então eu só coloquei uma pitadinha de maldade aí, só pra dizer que ninguém é 100% bom. Eu respeito total o seu posicionamento, eu respeito, porém eu não concordo, porque a dor que você sente de mim, não chega aos pés da dor que você me causou. Da dor que você me causou, que jamais será esquecida por mim, certo? E mesmo assim eu aprendi a deixar essa diversidade de lado, e te olhar com outros olhos, certo? Ou seja, o que acontece aqui agora, se é o que eu vejo você me apontando, depois de duas semanas que você vem dizendo, duas semanas é muita coisa aqui dentro, muitas coisas aconteceram. O que eu posso concluir com isso aqui, Raquel, é falta de comprometimento com o jogo, que não quer se indispor com outras pessoas aqui, porque eu tenho certeza que se ele tivesse pensado um pouquinho mais, ele teria outra pessoa pra poder colocar aqui no momento. Obviamente que não se apaga uma história de jogo, porém aqui é dia após dia e semana após semana. Então por esse motivo fica aqui a minha conclusão, falta de comprometimento e posicionamento, porque você teria sim outra pessoa pra você apontar. Tá bom, pessoal, ficou entendido. Tô sentindo que o Felipe tá com sangue no zóio, hein? Vai o Felipe, é isso? Vamos lá. Pronto, Raquel. Quem é o seu principal aliado ou aliada? Eu vou chamar o Rideu aqui. Falei isso com ele lá embaixo, eu falei com ele que eu vi a verdade no olhar dele, nos olhos dele, e eu continuo vendo até hoje. Fala pra gente, Felipe, seu principal adversário, quem é? Adadio. Eu vejo deslealdade no Haddad quando ele pontua e aponta uma pessoa que ele se diz, desde lá da vila, muito querida e próxima dele, que é a Lisiane, sabendo que ele poderia sim somente conversar, chamar essa pessoa pra ter uma conversa, e não precisar de pontuar ela, nesse sentido de expor tudo isso mais gravemente. A parte do egoísmo. O Haddad, ele levanta a pauta de empatia. E ele fala com a Tati que ela não teve o cuidado ou não se importou como ele estava sentindo quando aconteceu aquela situação aqui na festa. Não sou como você... Então já era... Levantou uma pauta de empatia, não teve empatia comigo, e sim eu acho egoísta da parte dele quando ele pensa só na empatia dele e na minha não. Adadio. O primeiro, quando ele levanta uma deslealdade entre eu e a Lisiane, primeiro que é uma relação que cabe a mim e a Lisiane. Então quanto a isso, está tudo resolvido. Segundo ponto, na qual ele fala que eu levantei uma pauta de empatia. Impótese alguma, Raquel, eu levantei a pauta empatia. E sobre a maldade, Raquel, no ato que aconteceu com o Felipe? Sim, eu sei do meu coração qual foi a minha intenção. Jamais eu faria isso. Não imaginava que ia tomar a proporção que tomou. Fui até ele no quarto, pedi para poder trocar uma ideia. Ele falou que ele não queria conversar sobre isso, que não iria mais tocar no assunto, porque ele achava que eu iria convencer ele de que não foi essa a minha intenção e que a desculpa não seria de coração. Eu não consigo ver a verdade, mas independente disso, pelo menos você teve a humildade de pedir desculpa. Eu não ia conversar e não ia falar do assunto. Eu só falei do assunto porque você votou no assunto. Eu citei a ameaça que você me fez. Você se sentiu, filho. Você se sentiu assim, meu amigo. Se você se sentiu... Agora você vem colocar a minha profissão? Olha só a ética. O que a minha profissão tem a ver com isso? Você me ameaçou, irmão. O que a minha profissão tem a ver com isso, meu amigo? Independente. Eu te ameacei quando eu falei que eu moro na mesma cidade que você? Óbvio. Numa discussão comigo. Eu moro na mesma cidade que você. Você vai fazer o que comigo lá? Eu falei que eu ia fazer alguma coisa, Haddad. Você vai fazer o que comigo lá? Você vai escutar? Eu não tenho cara. Eu não tenho medo da sua cara feia, não. Você vai escutar? Você vai escutar? Posso escutar. Eu realmente falei que você mora na mesma cidade que eu. Só isso, né? Acordo de nada, né? Para mostrar pra você que a gente vai se ver várias vezes. Não tem porquê ficar criando inimizades aqui. Não tem porquê ficar criando inimizades aqui. Jesus amado, você não falou pra mim isso, não. Não tem porquê. Não vamos brigar. Então, você mora na mesma cidade que eu. Numa discussão, você vai fazer o que eu quero me matar com o outro, rapaz. O que você tá pensando, meu amigo. A mesma situação e você vem falar que não teve maldade quando eu coloco o dedo na minha cara, Haddad? Pelo amor de Deus, tá se enrolando, Felipe. Tá se enrolando. Vem falar que não tem maldade quando eu coloco o dedo na minha cara. Felipe, quem é o próximo a jogar? Bruno. Bruno, vai distribuindo as bolinhas entre esses atributos aí. Já pode falar pra gente quem é o seu principal aliado. Eu vou chamar o Rambo. Rambo. Quando questionado sobre algumas atitudes dele, ele tem uma maneira muito pacífica de lidar com algumas situações. E isso acaba fazendo com que as afirmações dele não sejam tão levadas a sério assim. Chegou a vez de ter falado o seu principal adversário. Quem é ele? Kátia. Quando acontece uma dinâmica onde sim, ela se posiciona ao meu favor e agora desmente essa situação, porque sim, Kátia, foi o que aconteceu. Isso me parece desleal. Comigo, porque tá desmentindo essa situação aqui agora, mas também com Guipa. Porque na semana passada, quando eu falei do nome dela, ó, então, olha aqui, a Kátia tá falando e a Kátia é sua aliada. Em um momento no quarto, ela falou, não, eu não sou aliada do Guipa, porque ela não quer se comprometer se ele estiver fazendo algo errado. Mas aí agora, o que me parece, é que porque ele voltou da zona de risco, o discurso dela mudou nessa situação. Kátia, quem é Fifinha aqui é você que se mete nos outros, das outras pessoas, sem ser chamado, vendo coisas e falando, tá? Você me desculpa, eu não me meto no jogo de ninguém, a não ser se me chame pra falar. E eu aceito o jeito das pessoas aqui, por que as pessoas não podem aceitar no meu dia? Não, você não aceita o jeito do Rambo, por exemplo. Você acha que eu gosto de entrar no banheiro e ver alguém, um homem fazendo xixi? Você acha que é legal pra mim? Ah, não? Lise. Ah, eu vou colocar uma... Ah, tá, vai. É isso. Foi. Quem é o seu principal aliado ou aliada? Lucas! Quem é o seu principal adversário? Principal adversário, Haddad. Eu quero deixar uma coisa bem clara pra todo mundo aqui, que eu e o Haddad, nós não somos aliados de jogo. Talvez um pouco desleal, sim, porque você citou Mari e Baronesa, que não estavam no jogo, mas não tão desleal. Já faz muito tempo isso, né, Liseane? Hã? Já faz tempo, a gente já se resolveu. Mas o que eu te falei que eu não queria falar sobre isso? Entendi. Que eu poderia te dar outras características. Qual o que você pensa do Caio pra resolver com o Caio essa coisa, poder me colocar aqui, que é mais confortável, né? Eu não tô te entendendo, real, não tô te entendendo, real. Eu não tô olhando e julgando. Não tô te entendendo, real, Liseane. A nossa resenha é de vida, de amigos, de jogo. Inclusive acabou, a resenha é de vida e de jogo. Fechado? Acabou, já é de vida também? Acabou. Então tá. Fechado? Aí é com você. E aí é com você.